Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu te ensino uma receitinha deliciosa com pouquíssimos ingredientes, apenas 4 ingredientes e que assim vai fazer o maior sucesso na sua casa. Eu te desafio a comer apenas um desses biscoitinhos, é impossível. Gente, você quer comer, quer comer, quer comer, porque ele é muito saboroso e o melhor de tudo é fácil, não tem erro. Então bora deixar de conversa, partir te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos então dar início a receita. Ó gente, a primeira coisa, claro, já deixei uma forma untada, enfarinhada. Aqui como eu não tenho problema com a farinha de trigo, eu enfariei com farinha de trigo. Mas na receita do biscoitinho em si, não leva nenhum tipo de farinha. Então fique aí a critério de vocês, enfarinhar, usar um desmoldante ou então untar da forma que vocês desejarem. Tem que untar, porque como é um biscoitinho que não é amanteigado, não leva nem manteiga nessa massa de biscoitinho, ele vai grudar, então tem que ter sim uma partezinha preparando a forma para deixar ela untada. Então bora lá, olha como é simples. Comece colocando dois ovos. Se precisar de mais ovos, a gente coloca, tá? E aí eu vou mexendo os ovos e já adiciono uma xícara de açúcar. Aqui o que é que vocês tem que fazer de princípio? Misturar muito bem os ovos com açúcar, para que o ovo ele não fique com aqueles pedaços de ovo sem estar misturado, tá? Tem que ficar assim, ó, lisinho, tá vendo? Ó, bem lisinho. Aqui já vamos dar continuidade, é uma receita muito rápida, vocês vão ver que fica um biscoito. Fica tipo um bom bocadinho, um biscoito puro coco, porque não tem farinha, é só coco mesmo. Aqui eu tenho 200 gramas de coco, que dá dois pacotes de 100 gramas, né? É o coco de supermercado, eu vou colocando aos poucos. É uma massa que não fica desgrudando das mãos, tipo uma massa dissolvar, sabe? Fica uma massinha sutilmente pegajosa. E a parte da farinha de trigo, vamos dizer assim, fazer um biscoito tradicional, você vai colocando a farinha de trigo aos poucos, para dar o ponto. Aqui nesse caso, você vai colocando o coco aos poucos, até dar o ponto. Fica um biscoito de puro coco, é uma maravilha. Ó, ainda tem um pouquinho. E aí eu vou colocando, até dar o ponto aqui, para mostrar para vocês. Porque, o que acontece? Depende um pouquinho do tamanho dos ovos. Os ovos, pessoal, nunca vão ser do mesmo tamanho, né? Às vezes vocês podem comprar ovo de granja, ovo caipira, então vai mudando um pouquinho. Basicamente já no ponto, tá vendo? Vou colocar o restante, mas fica mesmo assim, ainda fica uma massinha úmida. Aqui já misturei, ó. Você pensa assim, meu Deus, isso daqui tá uma massa muito firme. Mas não, gente, ó. Quando você pega, que você aperta, ó o barulhinho, ó. Aproximando aqui o microfone, ó. Você vê que tem um barulhozinho, meio que pegajoso. Claro que não vai ser aquela coisa de grudar na mão, a ponto de ficar desconfortável, ó. Mas ele gruda, dá liga tranquilo. Aí você vai fazendo os biscoitinhos, uma achatadinha. Se a sua massa não ficar nesse ponto, por exemplo, se ficar seca demais, aí você bate um ovinho e vai colocando o ovo aos poucos, ó. Aqui já deu o pontinho. Aí você vai fazendo e colocando na forma. É uma massa que fica pegajosa. Vocês viram, ela dá aquele estralozinho de massa pegajosa. A mão, ela vai ficar grudada um pouquinho, mas dá pra você bolear super bem. Se grudar demais, você boleia, lava a mão e volta a bolear, tá? Não precisa usar gordura. Agora eu vou levar em fono pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 20 minutinhos, até ele dar uma douradinha. Não deixa muito tempo também, ó. Ok? Bora lá. Aqui, pessoal, já assou e o que é que você percebe, ó, que dá uma esparramadinha, um pouquinho mais dá. Então lembra de deixar uma distanciazinha de um para o outro, tá? Aí aqui eu tô soltando com o auxílio da espátula. Como ele tá, ó, esse aqui não tá solto, tá vendo, ó? Como ele tá bem assadinho e eu untei, é só você vir com a espátula soltando, ó. Eu deixei assar bem pra ficar bem sequinho por fora, ó. Bem douradinho mesmo. Novamente, ó, pegar outro aqui. Esse daqui eu já soltei. Tem que a forma tá untada. Se a forma não tiver untada, ele não vai soltar. Então prestem atenção às dicas que eu dou no vídeo, gente. É importante. Ok? Não faz bolinhas muito grandes, porque quanto maior a bolinha você fizer, mais corre o risco dele achatar, que nem um cookie, né? Ficar tipo derretidinho, ó. É incrível. Essa bolachinha com três ingredientes. Onde já se viu, gente? Três ingredientes fazem uma maravilha dessa. Vamos então reservar. Aí, pessoal, aqui eu tenho, ó, 100 gramas de chocolate meio amargo derretido. Não faz com chocolate ao leite pra não agregar doce. O que é que você faz? Você mergulha assim dentro, ó, do chocolate. Retira o excesso. Eu não vou fazer com todos, vou fazer só com alguns, ó. Retira aqui o excesso. Coloca aqui, ó, no papel manteiga. Aí você pega um pouquinho de coco e joga assim por cima. Olha que coisa linda que vai ficando. Vou pegar outro aqui pra vocês verem, ó. Pega o biscoitinho, mergulha metade no chocolate. Assim, ó. Espera reduzir o excesso. Se você quiser colocar um olhinho de coco pra ele ficar mais fluido e render mais, pode colocar. Aqui em casa, como não tinha, ó, tô fazendo assim um óleo de coco. Aí você coloca um pouquinho de coco fresco assim por cima. Aí eu vou repetir aqui o processo. Enquanto tiver o chocolate, eu derreti aqui 100 gramas. E eu vou repetindo aqui. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu já comi a metade. Isso daqui é sensacional. Por fora ele fica bem sequinho. Por dentro ele tem uma umidade. Olha isso daqui, ó. Gente, vocês vão fazer o sabor que é isso daqui. Muito bom. Só façam essa receita, vocês não vão se arrepender. Fica boa demais, fica uma cocada. Gente, isso daqui é muito gostoso mesmo. É isso. Fiquem com Deus. Aguardo todos vocês no meu próximo vídeo. Um beijão e até lá. Fui.